Fala aí meu povo, muito boa noite para vocês. Vitória do Barcelona sobre o Cádiz, ou de quase um Barcelona reserva sobre o Cádiz, de titulares que estarão em campo na partida contra o Paris Saint-Germain, o Ter Stegen e o Palco Barcy. Qualquer outro que tenha começado o jogo, que comece o jogo contra o Paris Saint-Germain vai ser uma surpresa. Lembrando que o Cristian e o Sérgio Roberto estão suspensos, por isso foram titulares. Um jogo com tantas reservas, depois do Real Madrid ter vencido, o que tirava muito a expectativa em cima do Barcelona desse jogo, porque se o Real Madrid não tivesse vencido e o Barcelona ganhasse do Cádiz para o Clássico de semana que vem, a distância poderia diminuir muito em caso de vitória do Barcelona no próximo domingo. Como a distância se mantém 8 pontos e começou o jogo com 11, realmente tinha pouca coisa para o futuro de La Liga em jogo nessa partida contra o Cádiz. Era um jogo, talvez, muito importante para o Vitor Roque. Já digo de cara que eu não considero que seja, tá? Mas para as expectativas que as pessoas têm em cima do Vitor Roque, talvez. E nesse mini vestibular, tudo bem que o Vitor Roque jogou com time reserva, com time desconfigurado, isso é claro que atrapalha a dinâmica do time em si, mas o Vitor Roque em si não fez um bom jogo. Eu já falei com vocês aqui várias vezes. Eu acho que o Vitor Roque só merece qualquer tipo de crítica. depois de uma avaliação mais concreta, a partir da próxima temporada. Pela completa falta de adaptação ao futebol do Barcelona, ao futebol europeu, por não ter feito uma pré-temporada, por ter chegado no meio da temporada, depois de ter passado por uma lesão que tirou ele de dois meses dos campos no Brasil. Então, a partir da próxima temporada, que ele vai ter mais tempo de trabalhar, conceitos de jogo, fundamentos, velocidade do jogo, eu acho que vai ser mais correto que a gente critique ou elogie o Vitor Roque. De cara dá para ver que ele tem muita vontade, que ele tem muita energia. Por exemplo, ele faz mais faltas do que recebe normalmente nos jogos que ele participa. Hoje foi assim outra vez. Fez três faltas, recebeu duas. Os números do Vitor Roque não são bons. O Vitor tocou na bola 15 vezes. Perdeu sete bolas, perdeu metade das bolas que ele tocou. Ele deu quatro passes. Três corretos, um errado, dois passes para trás. Ou seja, só passou a bola para frente duas vezes na uma hora de jogo que ele participou, uma finalização de fora da área para fora. Inclusive, acho que não foi a melhor escolha ter finalizado de onde ele finalizou, de muito longe, ainda no início do jogo. Poderia ter dado continuidade à jogada. Enfim, os números são esses e não são bons. Daí a se criticar o Vitor Roque. Aqui, por exemplo, está sendo até bastante criticado. Eu fui vendo em redes sociais durante o jogo. Aqui estava sendo bastante criticado o Vitor Roque, com muita gente já imaginando que não tenha sido talvez a melhor contratação. Eu continuo com o mesmo discurso do início. Não é correto avaliar o Vitor Roque no momento que ele chegou, no contexto que ele chegou ao Barcelona. E para mim é um jogo que mostra muito bem isso. Mostra muito bem que ele não está adaptado, que ele não está pronto. E que quando as pessoas cobram que ele jogue, que ele jogue, que ele participe, eu acho um pedido, uma expectativa irreal. E quanto mais o Chave preservá-lo neste momento, melhor. Pela pressão, pelas críticas, pela expectativa gerada. Então, quanto menos ele jogar e mais ele se adaptar nesse momento, eu acho que vai ser melhor para o Vitor Roque, tendo em vista já o que eu, por exemplo, já vi aqui durante a partida de críticas a ele. Então, calma, para vocês que estão achando que o Chave é contra o Vitor Roque, que o Chave não gosta, que o Chave hoje quis colocar ele na fogueira, eu acho que é ir longe demais, se a gente for analisar um pouco mais friamente, um pouco mais racionalmente. É um garoto de 19 anos que nunca tinha jogado num contexto como é. O Barcelona joga um estilo de jogo muito diferente do que ele fazia no Brasil e é completamente normal que ele demore para se adaptar. O Vinícius Júnior, que chegou com uma expectativa no Real Madrid muito grande, a capacidade que ele tinha, o Vinícius Júnior chegou em 2018 no Real Madrid. Na temporada 21-22 é que o Vinícius desabrochou. O Vinícius demorou três temporadas, entre críticas, entrar, sair do time, jogar bem, jogar mal, até que a temporada 21-22, e já 22-23 e essa também do Vinícius, são muito boas. Mas foram três anos que ele demorou. O Rodrigo também demorou alguma coisa. É normal que chegue nesses grandes clubes sem nunca ter passado por um clube antes. Tem muitos que vão para um outro clube antes. O Savinho, por exemplo, jogou na Holanda, jogou na França, antes de vir para o Girona. Quando você cai de cara em Barcelona e em Real Madrid, é normal que demore. Eu acho absolutamente normal que o Vitor Roque tenha, por exemplo, esses números negativos na partida de hoje, porque ele ainda vai demorar para desabrochar mesmo, para se sentir à vontade, para entender o jogo, para participar mais. Eu acho que ele não será um atacante como o Lewandowski, como o Suárez, de participar muito do jogo fora da área e tal, mas até para ele aproveitar melhor as características dele, eu acho que ainda precisa de adaptação e isso não vai vir de uma semana para outra. Isso vai demorar. Eu acho normal que ele não tenha jogado bem. Saiu o Vitor Roque no segundo tempo, continuou em campo o Ferran Torres, por exemplo, que foi para a função dele e o Ferran não estava jogando bem. O Ferran está dois meses parado, né? Ele se machucou no jogo contra o Sassuna no início de fevereiro e voltou a jogar contra o PSG. Tinha jogado antes uns minutinhos contra o Las Palmas, uns minutinhos contra o PSG e agora fez uma partida completa sem ritmo de jogo. Eu acho que era correto que o Ferran jogasse o máximo de minutos possíveis para ganhar ritmo de jogo. Assim como, por exemplo, no segundo tempo, saiu o Christensen para a entrada do Condé. O Christensen também vinha de muito tempo de inatividade, mais de um mês parado, pendurado, pode ser um jogador importante para o Clássico, que também não está pronto talvez para jogar 90 minutos, sai e entra o Condé. Também pensando nos próximos jogos, essa substituição feita pelo Xavi. Entra o Pedri também no segundo tempo para ganhar ritmo de jogo. Um jogador que estava mais de um tempo parado, jogou 30 minutos contra o PSG, joga de novo 30 minutos para ganhar ritmo. As mudanças que o Xavi fez no time foram pensando tanto em vencer o Cádiz para manter uma distância razoável do Real Madrid, acho muito longe e que não vai chegar, mas para manter uma distância razoável do Real Madrid, e também pensando nos próximos jogos, no compromisso, ou de dar ritmo para os jogadores, ou de descansar alguns jogadores e por aí vai. Eu gostei bastante do jogo, mais uma vez, do Paulo Cubarcy, muito seguro na defesa. Gostei bastante do jogo do Hector Forte, também pela direita. É um lateral direito, que quando joga pela esquerda também vai bem. E na dele foi bem, seguro também, com personalidade, mais defendendo do que atacando, embora seja um jogador de progressão, mas bem também na saída de bola. Não gostei do Marcos Alonso e do Oriol Romeu. Marcos Alonso também muito sem ritmo. E o Oriol Romeu, que começou bem a temporada, realmente caiu muito, muito, muito. Acho que a temporada passou por cima do Oriol Romeu. Bom jogo do Sérgio Roberto, de controle no meio campo. Acho que foi no primeiro tempo quem mais conseguiu se juntar aos atacantes. Deu uma assistência zaça de cabeça para o Firminho, o zagueiro tirou em cima da linha. E no segundo tempo cumpriu bem de lateral. Voltou bem, né, da última lesão Sérgio Roberto. Num time bem encaixado, num time mais consciente, ele consegue funcionar bem. Quando as coisas se bagunçam um pouco, ele se perde completamente. É o típico do jogador, né, que só viveu no contexto do Barcelona. Que só conhece esse ecossistema, por assim dizer. E tudo que não faz parte do universo Barça, ele não controla. Então quando o Barcelona se perde em campo, ele normalmente parece mais perdido. Mas quando o Barcelona faz jogos consistentes, ele aparece mais. Porque se o plano A está funcionando, o Sérgio Roberto vai jogar bem. Se o plano A não está funcionando, o Sérgio Roberto normalmente vai jogar mal. Firminho acho que fez um melhor segundo tempo com mais espaço do que o primeiro. E foi mais um bom jogo do João Félix, né. Tinha dado uma bela assistência contra o Las Palmas. Tinha feito gol contra o Atlético de Madrid. Dado uma bela assistência contra o Las Palmas. Entrou bem, eu acho, contra o PSG. E hoje jogou muito bem. Fez um golaço de bicicleta, mais ou menos, mas tudo bem. Vai uma bicicleta, pra mim é mais uma meia bicicleta. Porque quando não tem a pedalada, pra mim é meia. E ele não dá aquela pedalada. Mas no segundo tempo mandou bola na trave. Criou boas situações. Fez um bom jogo o João Félix. Que parece que está virando um bom reserva, né. Um reserva útil. Porque ele começou a temporada com, acho que, 15 titularidades seguidas. Depois daquele jogo contra o Almeria, ele foi, acho que, escolhido como o grande vilão e da falta de intensidade do Barcelona. Passou muito tempo na reserva. Passou muito tempo jogando muito mal. E agora dá de novo uma subida no final da temporada. Pode ser aí um bom reforço de um jogador que vinha apagado. E um bom reforço pro Barcelona. Continuando individualmente, não é um bom jogo do Ferran. O Vitor Roca, que eu já falei bastante. Entrou o Lamine Amal, que também não estava tão inspirado assim. O Rafinha, que eu acho que foi bem o Rafinha. Tanto como meia. Depois, na esquerda, com energia. Não deixando que o Cádiz, perdão, saísse jogando com tranquilidade. O Pedro também entrou bem. Cara, isso era um jogo que é quando tem duas Ferrari, duas Red Bull, duas McLaren, o que vocês quiserem, em primeiro e segundo lugar na Fórmula 1. E elas não podem bater e tem que completar as voltas, né. O Barcelona não podia bater, não podia falhar. Pra ter ainda alguma chance de ganhar a semana que vem no Bernabéu, ficar cinco pontos do Real Madrid. E vai que o Real Madrid tropeça. Acho que ainda tem a Real Sociedad fora de casa, tem alguns jogos difíceis e tal. Embora eu ache a tabela do Barcelona mais complicada. Mas vai que. Então tinha que continuar pelo menos aos oito pontos do Real Madrid. É muito difícil ganhar um campeonato espanhol quando o seu rival só perde um jogo. Até aqui no campeonato, o Real Madrid só perdeu uma partida. Então fica muito difícil de você competir contra um time que não perde. E hoje ganhou mais ou menos como o Barcelona, né. Poupando muitos jogadores, achando um gol e administrando, administrando, administrando minutos, administrando o jogo. Ganhou também por um a zero do Mallorca fora de casa. É um jogo meio sem história mesmo, tá. Não tem muito o que falar. A não ser dessa história, acho que muito específica pra nós brasileiros, do Vitor Roque e da adaptação dele. E como eu acho que já expliquei bastante no início, não precisa mais falar, né. Que eu acho normal que ele não vá tão bem assim. De números. Décimo terceiro jogo, desde que o Xavi disse que ia sair. Mais uma vitória. São treze jogos, dez vitórias, três empates. Nove gols sofridos nesses treze jogos. A média de gols baixou pela metade, tá. Se o Barcelona tivesse a mesma média de gols que tinha pré-anúncio de demissão do Xavi, a média de gols sofridos era 1.46. Ele teria sofrido dezenove gols nessas treze partidas. Tomou nove. Olha como o desempenho defensivo melhorou. Eu acho que tem a ver com a entrada do palco Barcy, com a mentalidade dos jogadores, com confiança nos últimos jogos. À medida que o time vai jogando bem, se sentem mais confiantes também. E o Ter Stegen também, quando precisa, vai muito bem. Uma vitória normalita do Barcelona contra o Cádiz. O que no início da temporada não acontecia. O Barcelona tropeçou contra o Mallorca, tropeçou contra o Granada, fora de casa. Que eram times também lá embaixo. Mas muito por erros individuais, falta de atenção, falta de intensidade. Coisa que não tem faltado nesse momento da temporada. Agora é PSG. Volta Frank de Jong, voltar Ronald Araújo, voltar João Cancelo, voltar Lewandowski, voltar Gundogan, que descansou. Estava pendurado também para o Clássico. Rafinha, Laminia Mal. É com todo mundo. O estádio Olímpico de Mondewic vai estar lotado. Se esperam cerca de 3 mil torcedores do PSG. É até mais do que a carga de 5%. Estádio para 50 mil, 52 mil pessoas. Então 5% seria mais ou menos 2.700, 2.800. Sai uma notícia no Le Parisien que os torcedores do PSG conseguiram 200 ingressos a mais. Enfim, vai ter uma boa parte de torcida visitante. O Paris Saint-Germain não joga esse final de semana. Então chega descansado, assim como o Barcelona, que poupou muitos titulares. Na semana passada era o PSG que tinha poupado titulares. O Barcelona não jogou no final de semana passado. Enfim, terça-feira vai ser um grande jogo. O Barcelona conseguiu cumprir com tudo que ele queria. Deu ritmo para jogadores. Descansou outros. Ganhou. Que alguns jogadores ganhassem confiança, como o João Félix, eu acho que é muito bom. Então tudo que o Barcelona queria aconteceu, tirando que o Barcelona queria um tropeço do Real Madrid. Aí não dependia dele o Barcelona. Mas tudo que dependia dele e do Barcelona nesse final de semana, ele conseguiu cumprir muito bem. E vamos ver o que acontece na terça-feira. É isso, meu povo. Bom final de semana para vocês. Vocês façam favor de ter juízo a partir de segunda-feira de manhã. Beijo, gente. Valeu, hein? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho